Vamos, então, para a nossa aula de direito penal. Nós paramos na... Vamos falar de nexo causal. Vamos falar de nexo causal. Então, a teoria adotada pelo Código Penal é aquela teoria da condição sinin conun, a teoria é a condição sem a qual nós já falamos, que nós adotamos essa teoria, também conhecida, mais conhecida ainda como teoria da equivalência dos antecedentes causais, que tem a previsão no artigo 13, que diz que o resultado em que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação e omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, tudo que é um regresso é infinito. O cara matou o sujeito com uma arma. Quem fabricou a arma, o fabricante de arma, é causa. Quem vendeu a matéria-prima para a fábrica de arma, ele também é causa. E a mãe de quem vendeu a matéria-prima para o fabricante também é causa e assim vai. Agora, quem vai responder é quem teve o dolo ou a culpa, e não aqueles todos que deu causa, senão até Deus era culpado nesse caso. Essa é a teoria adotada. E aí nós começamos aqui, com causas. Nós temos as com causas relativamente independente e as com causas absolutamente independente. As com causas absolutamente independente são aquelas causas onde nós temos duas condutas e totalmente independente uma da outra. Ou seja, lembra que eu disse para vocês que nós temos no crime o fato típico, antijurídico e culpável? Nós estamos estudando o fato típico. Nós estamos estudando o fato típico. Então, o crime, ele é fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, nós entendemos, já estudamos e percebemos que tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta é toda ação ou missão, pode ser doloso ou culposa, dirigida a uma finalidade. Eu atirei no cara, ele morreu. A morte dele é o resultado. Resultado seria o meu objetivo concluído. Isso nos crimes dolosos. E nos culposos, eu não quero, nem assumo risco, mas por alguma imprudência, negligência ou imperícia, eu acabo cometendo um resultado que tem previsão na letra da lei, do Código Penal. Então, o nexo causal é o elo que liga a conduta e o resultado, tá? Agora, nós estamos estudando as concausas. Concausas significa que, vou imaginar que esse sujeito aqui, ele atirou, faz um acalibidoso, nesse cara aqui. Ele atirou esse cara aqui, o cara tomou um tiro. Só que, o cara tomou um tiro e ele nem sentiu, nem sentiu. Ele é tão forte, estava tão drogado, nem sentiu, nem abalou. Ele continuou caminhando pela rua e ele chegou aqui, no meio da rua, e veio um busão, veio um ônibus e atropelou esse sujeito, tá? Atropelou o cara. Ele não morreu por conta do tiro, por conta da conduta desse sujeito aqui. Ele morreu por conta do ônibus. Percebam, então, que aqui a gente tem duas causas, o tiro e o atropelamento. O tiro desse sujeito aqui não foi o que matou, não foi o que causou o resultado. Então, nós não temos um elo que liga a conduta dele ao resultado. Nós temos o atropelamento como causa da morte. Isso é uma concausa absolutamente independente, tá? De qualquer forma, ele iria atravessar a rua. Ele não sentiu o tiro. Agora, as causas relativamente independentes são aquelas causas que a segunda causa está, de certa forma, ligada à primeira. Está ligada à primeira, de certa forma. Não foi a primeira causa que matou. Mas, se não fosse a primeira causa, aquele sujeito não teria sofrido a segunda causa. Vou explicar. Então, aqui nós temos, imagina, nas concausas relativamente independente. Vou apagar aqui que eu vou fazer o outro desenho, para vocês entenderem o que seria as concausas relativamente dependentes. Imagine, esse é o exemplo mais clássico, né? Que todo mundo conhece. Olha só. Imagine que esse sujeito aqui, ele atira nesse carinha aqui, tá? Ele atirou no cara. Tomou um tiro na panturrilha. Tiro na panturrilha. E aí, chegou a ambulância. Olha lá, chegou a ambulância. Percebam que eu sou muito bom em desenho. Chegou a ambulância, veio aqui os caras, pegaram ele, o enfermeiro, colocaram dentro da ambulância. Está aqui, está lá dentro da ambulância. E a ambulância saiu em disparado. Saiu pela rua. Saiu lá que nem doido. E foi, tinha uma lombada aqui. E estava correndo tanto, que ela passou pela lombada e capotou. Capotou. Certo? E o carinha aqui dentro, ele morreu de traumatismo craniano. Percebam que se não fosse o tiro desse cara aqui, que estava lá, se não fosse o tiro, esse cara não estaria dentro da ambulância. E aí, ele não teria morrido por conta do acidente, o acidente de trânsito aqui, o acidente de acopotamento da ambulância. Neste caso, não foi esse cara que matou. Ele morreu por conta do acidente e não por conta do tiro. Certo? Só que ele não estaria na ambulância se não fosse o tiro. Então, aqui é uma concausa relativamente independente. Beleza? Então, vamos de novo para as concausas absolutamente independentes. Ou seja, eu tenho a conduta e não é essa primeira conduta que faz acontecer o resultado. E sim uma segunda conduta, que é absolutamente independente da primeira. Não possui relação alguma à primeira conduta ao resultado. Não possui relação. Então, primeira. Absolutamente independente, nós estamos estudando. O que é as concausas pré-existentes absolutamente independentes? Que existia algo pré-existente que não liga à morte, que é o que causa a morte realmente e não a conduta. O que pode ser pré-existente? Vamos imaginar que o cara, ele está almoçando e um sujeito coloca veneno na comida dele. Então, ele comeu a comida e ingeriu uma alta quantidade de veneno, tá? E aí ele sai caminhando pela rua, feliz. E um outro sujeito aqui, atira nele, atira nele. Só que antes dele morrer por conta do tiro, ele morre por conta do veneno. Ou seja, já havia uma causa, já existia uma causa, já existia uma causa antes da conduta do atirador, que foi o veneno, certo? Então, ele morreu por conta do veneno e não do tiro. É uma causa que havia antes da conduta do tiro, que foi que matou. Então, percebam que o resultado dessa morte não liga o tiro. É absolutamente independente e a causa dessa morte, que foi o veneno, é anterior à conduta do tiro, beleza? Agora, concomitante. Concomitante significa que é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, certo? Então, aqui nós temos um atirador e ele atira no sujeito. Atirou na cabeça. Só que aqui, no morro, tem um sniper, tá de ponta cabeça. Tem um sniper, é no olho, né? E ele atira no sujeito. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. E quem causa a morte é o sniper. O tiro do sniper é o que realmente causa a morte desse sujeito. E não o tiro desse cara aqui, de novo, né? O cara tá tentando matar tanto aí e não consegue. E nós temos superveniente, as concausas superveniente absolutamente independente. Ou seja, agora nós temos duas condutas e que não são ligadas uma a outra, não tem nada a ver uma com a outra, que uma causa o resultado e essa que causa o resultado acontece depois da conduta. O exemplo, o primeiro exemplo que eu dei. O sujeito que tenta matá-la e não consegue nunca, coitado, isso aqui vai ter que arrumar uma arma melhor. Ele atira no sujeito. Esse sujeito toma um tiro na cabeça, só que a munição do cara tá tão ruim, tão velha, né? Tá vencida já a pólvora, que não tem força nem pra penetrar o crânio. Bate aqui e fica. E ele, tranquilo, não sente nem dor. O cara tá tão drogado, não sente nem dor. Ele vai atravessar a rua e vem o ônibus. Lembra do primeiro exemplo? Vem o ônibus e atropela ele. Atropelou o cara. Se atropelou o cara, atropelou o cara e matou esse sujeito. Matou. Percebam agora que a conduta que matou foi posterior ao tiro do sujeitinho aqui, que não consegue matar ninguém. Tá? Então, quando a gente fala de pré-existente, é uma conduta que havia antes. O veneno que o cara ingeriu antes de morrer, antes de tomar o tiro. com o comitante ao mesmo tempo, que é, ele sofre duas condutas ao mesmo tempo e o atirador aqui de baixo, aqui, ele não matou de novo. Quem atirou, quem matou foi o sniper. Os dois atiraram ao mesmo tempo. E superveniente é a causa que mata, a causa que mata, ela vem depois. Ou seja, esse sujeito atirou, só que quem matou foi o atropelamento. Já foi o ônus. Absolutamente independente. Uma causa não liga a outra. Beleza? Agora, relativamente independente. Relativamente independente é uma conduta que, se não a tivesse acontecido, não haveria a possibilidade da segunda conduta. Entenderam? Não, né? Eu vou explicar. Aqui nós temos duas causas que são interligadas e produzem resultado. Só que a primeira causa, ela não é a que realmente mata. Ela tem uma influência muito grande. Então, percebam, só vou voltar um pouquinho aqui, só pra vocês entenderem. Nesses casos aqui, nesses três, o atirador, esse aqui que não mata ninguém, esse, esse e esse, os três responderão por tentativa. Nenhum dos três matou. Aqui foi o veneno, aqui foi o sniper e aqui foi o ônibus. Nenhum dos três, esses três aqui matou. Então, os três responderão por tentativa e não por homicídio. Aqui a gente vai ver ainda. As duas causas interligadas, elas produzem resultado e uma causa não produzida pela gente, mas a conduta deste. Calma que vocês vão entender agora. Agora vai ficar fácil. Pré-existente, relativamente independente. Então, nós temos uma causa. Vamos botar o atirador de novo. Foi o cara que não mata ninguém. Vamos ver se agora ele consegue. O cara atirou no sujeito. Só que ele era hemofírico. Sabe, ele tem, o sangue dele é tão fino, tão fino, que se ele, se um papel arranhar ele, começa a sangrar até a morte. E o sujeito, o sujeito atira e passa de esbarrão, esbarrão nele, tá? Esbarra na pele dele e ele sangra, 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 sangra até a morte. Percebam que se ele não tivesse esse problema, ele não teria morrido, tá? Pegou de raspão. Mas, como ele era hemofírico, o tiro fez com que ele morresse. Aqui, o sujeito responde por homicídio. E era uma concausa relativamente independente, porque tem ligação. Só que ela é pré-existente. Ele já tinha esse problema antes de tomar o tiro. Desde que nasceu, pode ser. Concomitante. Lembra? Ao mesmo tempo. São causas que ligam uma a outra. Esse sujeito aqui, ele tem problema cardíaco, ele tem um problema de coração. Não pode tomar susto. Senão ele morre. Não pode tomar susto, de forma alguma. E o atirador, que agora conseguiu, né? Aqui em cima, a primeira morte. Ele atira. E aí, quando o tiro... Ao mesmo tempo, ele atira. E o cara já morre. O cara morre de susto. Um barulho do tiro. O tiro acerta ele, mas ele morre por conta do susto. Tá? Por conta do susto. Ele vai responder. Esse sujeito aqui também responde por homicídio. Só que percebam que ele morreu por conta do problema cardíaco. Só que não fosse o disparo, não teria morrido. Tá? E agora, a causa que é mais mencionada, né? A concausa que tá prevista no Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º, que cai muito na tua prova. A superveniente relativamente independente. Agora sim. São duas causas interligadas. Então, vamos imaginar que foi o segundo exemplo que eu dei. O sujeito que atirou e acertou na panturrilha desse menino aqui. Tá? Veio a ambulância. Lembra desse exemplo? Veio a ambulância. Colocou o cara dentro da ambulância. Saiu a milhão. Só que eu vou mudar um pouquinho agora só pra ter outro exemplo. Saiu a milhão. Chegou no hospital. Chegou lá no hospital. Colocou o cara na maca. Levou pro quarto. Na hora que chegou no quarto lá de cirurgia, caiu o Lúcio na cabeça dele. Matou. O Lúcio caiu na cabeça dele e ele morreu. Certo? Percebam que se ele não tivesse tomado o tiro, ele não estaria lá no hospital. Por isso que é relativamente independente. Mas o tiro matou ele? Não. Quem matou ele foi a queda do Lúcio. Neste caso, esse sujeito aqui responde por tentativa e não por homicídio. Porque não foi ele que matou. Os dois de cima, sim. Mas esse terceiro, não. Beleza? Olha como é fácil. Fases do nexo causal. Vamos analisar as fases. A primeira fase é a relação de causalidade. Então, nós só relembrando o artigo 13, que cai muito na tua prova. Eu já falei pra você decorar. Se não decorou, copia ele. Repete para as vezes. Decora esse artigo. O resultado em que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Beleza? Teoria da condição cínica ou equivalência dos antecedentes causais. A segunda fase seria o dólar e a culpa. A terceira fase, a supervenência de causa independente. Olha só o que a gente está falando. O artigo 13, a gente analisa quem teve participação, quem deu causa àquela situação. Por exemplo, que eu dei exemplo na aula passada e começamos nessa aula falando disso. Eu coloquei veneno na comida do Cláudio. O Cláudio comeu e morreu. Só que quem vendeu o veneno pra mim foi o Felipe. O Felipe vendeu o veneno pra mim. E o Felipe comprou esse veneno no mercadinho da Marjorie. E a Marjorie comprou esse veneno no fabricante de veneno que pertence ao Emerson. E o fabricante de veneno, o Emerson, comprou da vendedora que vende matéria-prima, que é a Gil. Quem é causa? Todo mundo. Todo mundo é causa. A mãe do Felipe é causa? É, porque se não tivesse tido ele, ele não teria vendido veneno a mim. E o irmão da Gil é causa? Não, o irmão da Gil não tem nada a ver. Se ele tivesse nascido ou não, de qualquer forma, o veneno chegaria até mim e eu teria colocado na comida do Cláudio e o Cláudio teria morrido. Só que todo mundo vai responder, então? Não, só quem teve o dólar e a culpa. Ou a culpa. No caso aqui, eu tive o dólar do homicídio do Cláudio. Certo? Então, somente eu respondo. Beleza? Que é a segunda fase, a verificação do dólar e a culpa, a intenção do sujeito. E a terceira fase é a análise da superveniência de causa independente. O artigo 13, parágrafo 1º, fala assim. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, o que diz esse parágrafo 1º? Você tem que analisar. O fato foi quem matou o sujeito? A conduta foi quem matou o sujeito? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. O que que produziu o resultado daquele terceiro caso? No terceiro caso, terceiro exemplo. A queda do Lúc. Lembra do último exemplo? A queda do Lúc no hospital. Caiu na cabeça do cara. Por si só produziu o resultado. Se fosse por si só produziu o resultado, excluiria a imputação. Só que ele não chegou lá sozinho. Ele chegou por conta do meu tiro. Então, aqui fala. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O que que eu pratiquei? Tentativa de homicídio. Não fui eu que matei. É essa análise que você tem que fazer. A pergunta que você vai fazer é. Foi o cara que matou? Não. Foi a queda do Lúc. Então, o cara responde por homicídio? Não. Tentativa de homicídio. Ele não matou por circunstâncias alheias à sua vontade. Show? Viu como é fácil? Tipicidade agora. Então, de novo. Só para a gente não perder o foco. Acompanha aí. Vai que eu estou no marco. Ó. O crime. Crime. O crime acontece por conta de três elementos, certo? Quais são os três elementos? Fato típico. Antijurídico. E culpável. Nós estamos estudando o fato típico. O que tem dentro do fato típico? Conduta. Resultado. Nexo causal. E tipicidade. Certo? Já estudamos a conduta. Já estudamos resultado. Estudamos nexo causal. Agora estamos começando a tipicidade. Agora nós vamos estudar a tipicidade. A tipicidade, ela pode ser formal. Ou material. Nós vamos ver isso. O que é a tipicidade formal? Imagina que é um brinquedinho de criança que tem aquelas formas. É uma forminha. O quadrado encaixa no buraquinho do quadrado. O triângulo encaixa no buraquinho do triângulo. Se eu pego o quadrado e tento encaixar no buraquinho do triângulo, não vai encaixar. Não vai encaixar, tá? Não encaixa. Então, a tipicidade formal é a adequação do fato no tipo penal. É a adequação da minha conduta no tipo penal. Eu atirei no Cláudio e o Cláudio morreu. Ou seja, eu matei alguém. Existe matar alguém no código? Ah, existe. Lá no 121. Então, a minha conduta, ela se encaixa perfeitamente no artigo 121. Eu subtraí coisa alheia móvel para mim ou para uma outra pessoa com emprego de violência ou grave ameaça. Existe esse fato, essa conduta no tipo penal? Existe no artigo 157, crime de roubo. Então, encaixa perfeitamente. Tipicidade é isso. É a adequação do fato no tipo penal. Beleza? É isso que é tipicidade formal. É a forma. É a adequação da... Agora apareceu. Agora fizemos a luz. Então, tipicidade formal é a adequação do fato ao tipo penal. Fácil, 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 fácil. Tipicidade formal, ela pode ser dividida por subordinação imediata ou direta e por subordinação imediata ou indireta. São as formas de adequação típica. Então, vai ficar fácil. Então, vocês perceberam que a tipicidade é para ver se a conduta do cara encaixa perfeitamente em determinado artigo. Eu matei o Cláudio. Eu atirei no Cláudio e ele morreu. Encaixa perfeitamente no artigo 121. Show? 121. Então, esse encaixe, quando a gente fala de tipicidade, no caso, tipicidade formal, é esse encaixe no texto descrito no código penal. E pode ser dividido em duas formas. Por subordinação imediata, que é diretamente ou direta, que é o fato se enquadra ao tipo penal de forma direta, no caso do meu exemplo homicídio, matei o Cláudio, se encaixa perfeitamente no artigo 121. Ou por subordinação mediata, e não imediata, mediata ou indireta. Ou seja, aqui não se amolda diretamente no tipo penal. Aqui eu preciso, por exemplo, de uma norma de extensão. Lembra que nós falamos da norma penal em branco? Por exemplo, o tráfico de drogas. Para eu responder pelo crime de tráfico de drogas, primeiro, eu preciso vender uma substância que causa dependência, que é considerável ilícita e tal. Só que para saber se é considerável ilícita ou não, eu preciso da norma da Anvisa. Eu preciso de uma relação do que pode ser vendido e o que não pode ser vendido. Certo? Que é a norma da Anvisa. No caso do tráfico de drogas. Então, eu não consigo encaixar minha conduta de vender uma droga diretamente no artigo 33 da lei de drogas. Por quê? Porque o juiz, para saber se eu cometi tráfico de drogas ou não, ele precisa saber se essa droga que ele estava vendendo ela é proibida ou não. E como ele vai saber isso? Pegando a portaria da Anvisa. Ele vai ver, a conduta do Eric se encaixa perfeitamente no artigo 33 da lei de drogas e é tráfico de drogas desde que essa droga que ele vendeu contém ali na portaria da Anvisa. Então, ele precisa de uma norma de extensão. Tá? Então, diretamente não se encaixa. Precisa de uma norma aqui. Aí nós temos a mediata ou indireta ainda pessoal ou temporal espacial. O que é esse pessoal ou temporal espacial? Pessoal pode ser em relação a o partícipe, por exemplo. Né? Então, eu matei o Cláudio. Só que quem me emprestou a arma foi o Felipe. O Felipe é partícipe. Ele emprestou a arma pra eu matar o Cláudio. Ele sabia. Ele emprestou. Então, ele é partícipe do crime de homicídio. Ele vai responder também por homicídio. Vai ter a pena ilusiva e tal, mas ele responde por homicídio. Eu atirei no Cláudio. O Felipe responde também por homicídio, mas na forma de partícipe. existe partícipe no homicídio lá no artigo 121? Não. Pra ele responder pela participação no delito, a gente vai precisar de um outro artigo. Então, não se encaixa diretamente no crime de homicídio. Ou temporal espacial. Por exemplo, a tentativa. Opa, caiu aqui. Peraí, caiu aqui. Então, em relação, por exemplo, a tentativa. Pra eu responder pelo crime tentado, por tentativa de homicídio, não se encaixa diretamente no artigo 121. Então, eu preciso lá do artigo 14, inciso 2, pra entender a tentativa. Que não se consumou, a minha conduta que foi iniciada, não se consumou por circunstâncias alheias. Ou, por exemplo, no caso de no caso de alguém nas circunstâncias alheias, é a minha vontade. No caso da polícia chegar, por exemplo. A polícia chegou, não conseguiu, na hora que eu fui atirar, não consegui, não vai se encaixar diretamente no artigo 121, porque no artigo 21 não tem nada descrito tentar matar alguém. Então, eu preciso do artigo 14, inciso 2, e o artigo 121. Beleza? Isso é a atividade formal. Já a tipicidade material, nós começamos daqui a pouco no próximo bloco. Nós já voltamos, já. Obrigado.